Olha aí, mais uma balsada saindo com equipamento ali, são aquelas bainhas metálicas, vocês estão vendo? A balsa saindo agora aqui da margem do rio, lá de Xambioá, 4 de outubro de 2023, São Júlio Soares. Agora eu vou colocar o drone aqui, a gente vai acompanhar a chegada dela lá, como é que estão os trabalhos ali no vão central. Vamos lá pessoal! E agora com o drone a gente está seguindo atrás da balsa, olha a balsa aqui na frente, e a gente também vai lá no vão central ver como é que estão os trabalhos, está acontecendo muita novidade, eu vou atualizar para vocês, estamos chegando aqui próximo ao pilar 23, no último vídeo eu mostrei que eles estavam colocando aquelas vigas 17 metros aqui no pilar 24, e aqui está a equipe na frente, estão organizando para fazer a concretagem da 11ª duela, o serviço está indo bem rápido, dá para a gente ver que leva mais ou menos 10 dias para eles finalizarem os pares de a duela. Estão alinhando aqui do lado de Xambioá, pedi para você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, Xambioá Notícias e Turismo, inscreva-se aí, curte, comenta, se puder contribuir, contribui, dá para a gente ver aqui a equipe, eles estão aqui fazendo as últimas verificações para dar início à concretagem, vai iniciar logo em seguida, são os últimos ajustes, só a liberação aqui, estão olhando se está tudo certinho, e a balsa vai vir concretar e você vai acompanhar o andamento, 11ª duela, obrigado aos novos inscritos que estão acompanhando o vídeo constantemente, atualizando aqui a obra, agora a gente vai dar um voo um pouco mais ali para frente, para a gente ver como é que está o andamento, olha a quantidade que já foi feita, essa atualização para vocês, mês de outubro, bem animado, com muita novidade, olha ali rapaz, vão central, hein, quando o pessoal vê isso tudo fechadinho, essa coisa maravilhosa, estamos preocupados só com a questão da indenização, a gente tem falado nos outros vídeos, e até agora não tem nenhuma novidade da questão da liberação e das estradas de acesso, que é para terminar tudo junto, as pontas, estradas, ponte, e o pessoal já poder passar aqui por cima, e a gente vai acompanhando aqui, qualquer novidade informa para vocês, sobre a questão da liberação das estradas de acesso, os moradores ficam perguntando, o pessoal, os caminhoneiros, e aqui estão colocando alguns, aquela balsa está vindo com mais bainhas metálicas, tipo um cano pessoal, na cor branca, que vocês estão vendo aí na frente, estão colocando aqui do pilar 23 também, depois que concretar aquilo lá de lá, vai concretar esse lado, estão colocando já as ferragens, colocar a primeira camada de ferragens, e coloca essas bainhas metálicas, para onde vai passar os cabos, eles tem uns cabos que passam aí por dentro, onde faz a fixação delas, aqui também é o 22, está concluindo a nona duela, está indo para a décima, olha lá na frente, guindaste, gaiola, que eles executam alguns trabalhos, estão descendo ela ali embaixo, novamente, olha aí pessoal, o tanto que é bonito de longe, são 1727 metros de ponte, são 44 pilares, distante um do outro, 37 metros, a balsa encostando aqui, ainda não encostou, quero agradecer pelo Pix, a Dona Maria Dias Ventura, o Getúlio João Esteves, de Londrina Paranal, o João N.S. Espíndola, o Jean Nunes da Marcena, o Donato Queirino Neto, obrigado ao Paulo Luiz Soares, Divaldo Pedro de Souza, obrigado também ao pessoal que comentou no último vídeo, o Osvaldo Ferreira, de Porto Nacional, Tocantins, o Carlos Alberto, de Açores, Portugal, também nosso amigo, de Ouro e Cury, Pernambuco, Salatiel Lima, de Surubim, Pernambuco, Rubens Soares, de São Francisco do Sul, Santa Catarina, José Soares, de Xinguara, Pará, ao Paulo Souza, de São José dos Campos, e o José Orlando, de São Geraldo do Araguaia, Pará. Depois a gente volta com mais vídeo, pessoal. Vou mostrar a pescaria aqui, que a gente fez próximo aqui, a Xambiola Tocantins. Vou botar a escova disso aqui, ó. Olha aí, galera. Já pegou o que mais é o nome disso aqui, Jean Vitor? É uma traga já. Traga já, galera. Não, capitari. Capitari. Vira mais uma caixa, Jean Vitor. Eu não sei. É, Jean Vitor, Jean Vitor. É só isso. Deixa a vista cair, não. Eu me assustei, cair em cima da rede aqui. Segura, Jean Vitor, ela vira a boca, a gente borde. Não dá pra criar ela, não. Solta bem, Jean Vitor. A moleque é ligeira. Vai embora, bicho. Não, porque não tá no sol. Deixa ela aí, deixa ela gravando. Olha aí, Jean Vitor. Siga aí, segue aí, Jean Vitor. A oito ela tá cheia de vergonha. Olha o dedo, Jean Vitor. Olha o dedo, doido. Tira a rola aí de pé. Ela já rola com a veinte e o dedo vai ver. Olha o outro, vitor. Começa o outro. Tá filmando? Uhum. Vai, Jean Vitor. Vai, Jean Vitor. Vai, Jean Vitor. Tá gravando, hein, quer dizer? Tá. Vai, Jean Vitor. Vai, Jean Vitor. Vai pegar o chão, Jean Vitor. Pega o chão, Jean Vitor. Pega a porra. Pega a... Mentira. Já vai, Jean Vitor. Que assim, rapaz? Ao vivo. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, hein? Grave. Já vi de vergonha, saiu com ela dentro. Solta de novo. Solta a bicha. Animal de estimação. Pega de novo, Jean Vitor. Pega de novo. Vai, Jean Vitor. Vai pegando um aí também. Lá no mesmo lugar que a mãe dela tava pegando. Ela foi lá, tirou a mãe dela e catou o peixe. Lá no mesmo lugar que a mãe dela tava pegando a mãe dela e catou 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 a mãe dela. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.